Música Fechando aqui o nosso dia de reportagens, falar agora com o Silvestre Góes, secretário de esportes, falar da abertura da competição, uma bela exibição, organização 100% e dentro da quadra um show. Foram 12, na verdade, a equipe do Panela Show deu. Fala um pouquinho dessa abertura da nona Copa Futsal, reitirando a Deus, Silvestre. Boa noite, Val. Agradecer a você por esse trabalho maravilhoso. Agradecer a Deus, porque sem ele nada é possível. Com muita luta, muita dedicação, graças a Deus, estamos aí pelo quarto ano seguido, realizando mais um campeonato, promovendo o esporte para o povo de nossa região. Agradecer ao meu prefeito, doutor André, pelo apoio total, que esse ano, além de dar um mil reais para cada equipe, deu também 12 uniformes. Doou 12 uniformes para todas as equipes que participaram do campeonato. O campeonato bonito, o público compareceu lotado, os garotos do grupo de arte de Lagoa Grande deram um show à parte. Jogo bonito na preliminar, Maria Madalena e Garotos de Fibra. E o jogo, Panela Show e Jiboia, indiscutível, um verdadeiro espetáculo de futebol. A gente viu hoje a superioridade da equipe da Panela, o Iutinho e o Deivinho, Vânjo e o Willian realmente fizeram a diferença. A equipe da Jiboia, eu acho que deixou um pouco a desejar na questão do goleiro, tomou uns gols que eu acho que não deveria tomar no início. Por isso desandou, mas tem uma equipe forte, vão se organizar, e com certeza tem tudo para a gente fazer um grande campeonato. semana que vem tem mais Pocinho versus Rodados, os rodados que vem forte aí com David e Silvério, que vai ser para mim, na minha opinião, ninguém sabe o que vai acontecer, mas é o grande favorito também disputar o título aí. Tem Pocinho e Laginha no sábado, Pocinho que vem aí com Juliano, César e Gel como jogadores da seleção, já fecharam os jogadores de fora. e vem.